É ao mesmo tempo poderosa e frágil. A humanidade busca canalizar sua força e escapar de seus limites. Ela cria e destrói as estrelas, os planetas, as galáxias e dirige sua montanha russa cósmica. É amiga e inimiga. Sem ela, a vida como a conhecemos terminaria. A Terra literalmente explodiria. É a força magnífica e misteriosa que governa o universo. A gravidade. O Universo. Gravidade. A gravidade é a força mais dominante do universo. Age em escalas monumentais e diminutas. Em atividades rotineiras e extremas. É usada pelos surfistas. Quando você surfa, desce pela frente da onda e usa a força da gravidade para continuar. É sua força de aceleração. A gravidade é seu acelerador. Os esquiadores também a utilizam. Praticantes de snowboard precisam dela para pousar. Age sobre tudo o que tem massa. Inclusive nós. 24 horas por dia. Mesmo quando estamos dormindo ou de pé. A gravidade na Terra sempre está nos acelerando em direção ao centro da Terra a 10 metros por segundo quadrado. Num parque de diversões, a gravidade é a força que move as montanhas russas, causando muitos gritos. A gravidade na Terra nos puxa para baixo. E por isso nós vamos descer muito rápido. Todos os objetos com massa ou energia, partículas, pessoas, planetas, estrelas e galáxias, produzem gravidade. Onipotente e onipresente, a gravidade atrai, governa, distorce, molda, cria e absorve toda a matéria e massa no universo. Ela é absoluta. Age sobre tudo através de distâncias extremamente grandes e nada escapa da sua ação. É a gravidade que mantém o sistema solar unido. A força da gravidade é aquilo que nos segura no planeta e nos impede de sair voando. É a cola cósmica que liga toda a matéria do universo. Imagine pegar dois dados e colocá-los perfeitamente em repouso no meio do espaço e separá-los por um centímetro. Depois de cerca de uma hora, você verá que os dois dados se aproximaram lentamente e se tocaram. A gravidade criou o nosso mundo. O Sol se formou a partir de uma vasta nuvem de gás que se contraiu gravitacionalmente. Do mesmo modo, a Terra se formou através da atração gravitacional de pequenas partículas, que aos poucos formou um objeto cada vez maior. Quando se trata da força de atração gravitacional, a massa e a distância importam. Depende da massa de cada objeto, da quantidade de matéria de cada objeto. É proporcional ao produto das duas massas. Em outras palavras, quanto maior o objeto, mais forte sua atração sobre outros. Mas isso não é tudo. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Ou seja, se você dobrar a distância entre dois objetos, a atração é apenas um quarto de sua força original. A força de atração gravitacional faz com que o movimento de toda a matéria do universo tenha uma direção. Existem galáxias inteiras em órbita em torno uma da outra. Aglomerados de galáxias orbitam em torno de seu centro comum de massa. Mas é o potencial prático de canalizar essa força contínua que fascina os cientistas há séculos. Foi Galileu Galilei, astrônomo do século XVII, o primeiro a reconhecer a existência da gravidade. Galileu Galilei descobriu que objetos com pesos diferentes caem à mesma velocidade. Esta é uma bola de aço muito pesada e esta é uma bola de pingue-pongue do mesmo tamanho. Se eu a soltar ao mesmo tempo, elas chegarão ao chão exatamente no mesmo tempo, porque caem à mesma velocidade. Para ilustrar a principal descoberta gravitacional de Galilei, que todos os objetos, não importa sua massa, caem à mesma velocidade. Vamos andar na super rápida montanha-russa da montanha mágica de Six Flags, no sul da Califórnia. Esse parque de diversões será o palco de uma demonstração de queda livre. Mostrará o que acontece quando um vagão cheio de gente e uma bola de tênis caem de uma altura de 126 metros. Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Ah! Ah, meu Deus! Ah, 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 ah! Ah! O vagão é lançado para o alto de uma torre de 41 andares a 160 quilômetros por hora. E a gravidade os ajudará a ver um super-herói. Ah, 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 meu Deus! Ah, 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 ah No alto da montanha russa, quando o movimento ascendente para, a gravidade assume e a queda livre começa. Ah, olha só! Agora eu vou soltar a bola! Ela vai flutuar! Está flutuando! Está flutuando! Olha só! Eu vou soltar a bola agora! Atenção! E então, por poucos segundos, os caçadores de emoções sentem-se sem peso, como se estivessem livres da gravidade, ou em gravidade zero. Ah, foi maravilhoso! Ela flutuou perfeitamente! Ah, meu Deus! Ah! Ah, meu Deus! Ah! Eu vou tentar soltar a bola agora! Atenção! Mas a gravidade zero é só uma ilusão. Na verdade, a gravidade comanda esse brinquedo. É a força que puxa o vagão, as pessoas e a bola de tênis, que, indiferente de sua massa, volta à Terra na mesma velocidade. É um brinquedo fantástico! A sensação de estar caindo é incrível! Mas o melhor é soltar a bola e vê-la flutuando à minha frente. Ela está caindo, eu sei que está caindo, mas eu estou caindo na mesma velocidade. Não importa o tamanho dos objetos, com a força da gravidade, eles caem à mesma velocidade. Graças a experimentos como esse, hoje sabemos que todos os objetos caem à mesma velocidade. Quando o famoso físico britânico, Sir Isaac Newton, viu a maçã cair, supostamente na sua cabeça, isso mudou o mundo. A maçã caiu da árvore. Ele olhou para cima e viu a lua em órbita, na Terra. E pensou, não só a maçã cai em direção à Terra, a lua também. Mas será que a lua realmente está caindo? Ao pensar num canhão e na trajetória de sua bola, Newton usou a matemática para desvendar um mistério cósmico. Publicou o resultado em seu livro, Princípia Matemática, em 1687. Isaac Newton tem um desenho famoso. Desenha um planeta e uma montanha. Um projétil é lançado da montanha e cai um pouco. Com mais velocidade, ele avança um pouco mais. Você pode aumentar a força o quanto quiser e ele avança 80, 160 quilômetros antes de cair. Com mais pólvora e o ângulo de fogo correto, uma bola de canhão pode ser mais veloz e chegar mais longe. Mas inevitavelmente, a gravidade acaba vencendo e puxando a bola de volta para a Terra. A Terra é redonda e não plana. E Newton concluiu que, se fosse disparada a uma velocidade suficiente... A bala de canhão entraria em órbita. Newton calculou que, para isso acontecer, a bala teria que ser disparada do canhão a 28 mil quilômetros por hora. Começa a se curvar em torno da Terra e, então, deve haver uma velocidade na qual... Ela daria a volta completa na Terra, até bater na sua cabeça, sem nunca atingir a superfície da Terra. Se você se abaixar, vai continuar. E assim obtém-se uma órbita. Mas por que a Lua não cai sobre a Terra? A Lua também tem um movimento lateral. E para cada pouquinho que cai, também se move nessa direção. E a soma desses movimentos é a órbita em torno da Terra. Newton também compreendeu que a Terra está em queda livre em torno do Sol. Com a gravidade forjando o caminho, nosso planeta dá a volta pelo Sol como se fosse uma eterna montanha russa cósmica. Newton desenhou o código da gravidade e os físicos ainda usam suas ideias para resolver todos os tipos de problemas... Alguns mais estranhos do que outros. Por exemplo, o que aconteceria se uma pessoa tentasse atravessar um túnel de um lado a outro do planeta? Nesse caso hipotético, seria preciso andar por um túnel reto através da Terra... Usando apenas a gravidade para impulsionar o viajante pelo chamado expresso da gravidade. Imagine pular dentro de um túnel. Inicialmente, a Terra está puxando para baixo. Você vai para o centro da Terra. Você acelera nessa direção. Mas ao passar pelo centro da Terra e começar a ir para o lado oposto... A gravidade da Terra tenta puxá-lo de volta. E aí, você desacelera. A gravidade tem um efeito de retardamento. Não há como sair pelo buraco do outro lado da Terra a uma velocidade tremenda e voltar para o espaço. Na verdade, você chegará à superfície da Terra em repouso completo. Chegará em 42 minutos. A gravidade leva 42 minutos para transportar alguém entre quaisquer cidades ligadas por um túnel reto. A viagem de Los Angeles a Paris leva 42 minutos. E se quiser ir de Los Angeles a Tóquio, também levaria 42 minutos. Não importa qual trajeto através da Terra, a viagem sempre levará 42 minutos. A matemática newtoniana explica por que é assim. Se ligarmos Los Angeles a Nova York, cavando um túnel... É claro que não desceria reto, mas formaria um ângulo. O ângulo desacelera a descida. Mas a distância também é menor. E se você fizer as equações, os dois efeitos se cancelam. E ainda assim, leva-se 42 minutos para chegar. Leva 42 minutos, não importa o trajeto. É muito bacana. Newton descobriu o que a gravidade faz. Mas foi preciso o gênio de Albert Einstein para entender por que fazia. Einstein entendeu que a gravidade é causada por objetos enormes, como estrelas e planetas, que literalmente curvam o espaço. Como uma imensa chapa de borracha, o espaço se curva quando objetos imensos se apoiam neles. De fato, Einstein propôs que o trajeto que os planetas traçam em torno das estrelas, suas órbitas, é resultado direto da curvatura do espaço. Ele disse que uma órbita é algo viajando em linha reta. Quando algo está em queda livre em direção a outro objeto, está se deslocando em linha reta no espaço-tempo. Porém, a curvatura do espaço-tempo curva o trajeto e forma uma órbita fechada. O espaço em si curva-se sobre si mesmo. Einstein fez essa revolucionária descoberta quando, na década de 10, percebeu que as órbitas das estrelas e planetas no cosmos observável agiam como a matemática de Newton Previra. Einstein descreveu a gravidade como uma curvatura no espaço-tempo. E a órbita de Mercúrio fica perfeita quando se leva isso em conta. Mercúrio não se move num espaço plano, mas se encurva em torno do Sol. Então a órbita é perfeita. A curvatura do espaço age no nosso próprio sistema solar. A Terra segue o que acha ser uma trajetória reta. A distância mais curta é entre dois pontos no espaço, intrinsecamente curvo. Einstein determinou que a massa distorce não só o espaço, mas também o tempo. Einstein proclamou que os físicos não deveriam falar de espaço e tempo separadamente, mas do espaço-tempo como uma única coisa. É incômodo a primeira vez que ouvimos falar, mas pensando bem é bastante óbvia. Quando marco um encontro com alguém, eu não digo nos vemos às três horas. Não basta. A outra pergunta vem depois. E a pergunta é onde? Digo, nos vemos na sala 203. Quando? Sempre que cruzamos com a vida de alguém, acontece num momento e num lugar. A descoberta de Einstein de que o espaço é curvo e que o tempo e o espaço estão interrigados, hoje é a definição de gravidade. Lançado o ônibus espacial Discovery. Desvendar os segredos da gravidade permitiu que a humanidade se libertasse da Terra e abriu caminho para a exploração espacial. Mas como os futuros astronautas no longo trajeto até Marte sobreviverão aos efeitos causados pela gravidade zero? A gravidade é a nossa amiga e inimiga. É a força temível que impulsiona esquiadores montanha abaixo e os lança para o ar. Com bastante impulso, um praticante de snowboard sente por um momento fugaz que está livre da força da gravidade. Nós ficamos sem peso quando saltamos. O período de ausência de peso é determinado pela duração da trajetória. É uma função da velocidade. Então, o esportista que subir bastante pode obter um segundo, dois, até três segundos de ausência de peso. Mas no final, a gravidade vence. E o esportista que voa alto e entra em queda livre, com uma bola disparada do canhão, acaba sendo puxado de volta para a Terra. O esportista entra em queda livre quando salta e cria uma trajetória. A bola de canhão também entra em queda livre. E a trajetória é determinada apenas pela velocidade e a força da gravidade. E o que acontece na aterrissagem é outra história. Mas e se o praticante de snowboard quisesse subir cada vez mais? E se quisesse superar a gravidade e se lançar para fora do planeta? Se quisesse deixar totalmente a Terra, a Terra tem a velocidade de fuga. Ela é mágica. E se você a ultrapassar, escapará da Terra para sempre. E nunca voltará. A velocidade de fuga, ou a velocidade mínima que um objeto precisa atingir para escapar da Terra, é de cerca de 11 km por segundo, ou 40 mil km por hora. Em teoria, mesmo um praticante de snowboard, com impulso suficiente e voltado para a direção certa, pode decolar como um foguete. Escapar da gravidade da Terra pode não ser viável para um praticante de snowboard. Mas é possível lançar pessoas e projéteis em órbita. É possível deixar sistemas, mas é preciso ter a energia para isso. E já conquistamos conhecimento e tecnologia para fazer exatamente isso, para ir até a Lua, até Marte e além. Para chegar a Marte e além, o homem precisará canalizar a energia da gravidade. Tal como fazemos quando buscamos emoções fortes. A gravidade fornece dois tipos de energia. A potencial e a cinética. A energia potencial é a que está sendo armazenada. E a energia cinética é o resultado dessa energia contida. Esse fantástico fenômeno move as montanhas russas. No topo da montanha, nossa energia potencial aumenta. Ela é maior no topo da montanha russa do que na base. Não é algo abstrato. Realmente temos mais energia no topo. E se transforma em velocidade, em energia cinética, quando descemos a montanha russa. Agora vai, hein? A energia potencial é convertida em energia potencial cinética! Surfistas também utilizam essa energia dupla da gravidade. A NASA emprega esse princípio energético para aumentar a velocidade de suas missões. Quando se aproxima da órbita de um planeta, uma espaçonave ganha energia cinética, às custas da energia potencial. E quando dá a volta pelo planeta, como uma montanha russa cósmica, a nave sofre um efeito estilingue que a impulsiona com mais energia cinética. Quando a espaçonave Voyager visitou Júpiter em 1979, 1980, passou por Júpiter, que a atraiu, deu-lhe mais impulso num efeito estilingue, e não só mudou sua direção de modo a dirigi-la para Saturno, mas também a acelerou. Saber como usar a força da gravidade permitirá que a humanidade se desloque mais rápido a lugares mais distantes no universo. Ter a física e a tecnologia necessárias é apenas uma parte da preparação para viagens extraterrestres. Preparar os astronautas para os rigores do espaço é outra. Longe da atração gravitacional da Terra, numa espaçonave que empreende a longa jornada até Marte, os astronautas terão de aprender a viver e trabalhar num ambiente livre da gravidade terrestre, onde sentirão a ausência de peso e todos os objetos se moverão livremente. O modo divertido de sentir as emoções dos astronautas nas viagens espaciais é simulá-las num voo com gravidade zero. Eu estava esperando muito por isso, eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível. Ao voar num Boeing 727 modificado para não ter gravidade, uma verdadeira montanha russa radical, o astrofísico Alex Filipenko terá uma das grandes experiências de sua vida. Vai ser como soltar uma bola no ar. Sem peso, porque vai ser em queda livre. Eu vou flutuar como se... como se não tivesse chão para me segurar. O avião Zero G voa entre 24 mil e 32 mil pés de altitude. É a mesma de um jato comercial normal. Mas é aí que a semelhança acaba. É uma sensação indescritível. Ele percorrerá uma série de subidas e descidas na estratosfera. Assim como o vagão na montanha russa, o avião de gravidade zero reúne energia potencial enquanto sobe a 45 graus. Os passageiros sentem isso como um aumento de peso. Ah, é assim! A gravidade é medida em termos de forças G. Um G é a gravidade que sentimos na superfície da Terra. Agora vamos deitar desse jeito e esperar. Enquanto o avião acelera para cima, a gravidade aumenta e os ocupantes se sentem mais pesados. Ah, está legal! Muito bom! O avião está acelerando para cima. Há cerca de 1,8 G no máximo. É estranho. Quando se aproximam do ápice do arco, o avião e as pessoas dentro dele começam a entrar em queda livre. E lá vem a gravidade zero! Nossa! Que ótimo! É uma sensação indescritível! Minha nossa! Olha! Olha! Eu estou no espaço livre! Nossa! É isso que os astronautas sentem! A trajetória do avião induz a ausência de peso várias vezes, traçando uma série de arcos parabólicos. Mesmo estando dentro da cabine do avião, os passageiros estão em queda livre em direção à Terra, tal como os paraquedistas. Mas o que cria a sensação de ausência de peso? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! A questão remonta a Galileu, que demonstrou que todos os objetos caem à mesma velocidade. Enquanto o avião e os passageiros caem em direção à Terra, mantém a mesma posição em relação uns aos outros. Daí, a sensação de ausência de peso. Vai lá! Vai lá! A sensação durou 25 segundos, porque, durante esse tempo, nós estivemos em queda livre. Eu me senti o super-homem voando. É uma sensação indescritível. Quando o motor do jato volta a engrenar, encerrando a queda livre, os passageiros sentem o peso voltar. Como dizia Einstein, ausência de peso é apenas uma ilusão. Isso é incrível! É incrível! O avião Zero-G explora algo que Einstein descobriu em sua Teoria Geral da Relatividade em 1916, que a aceleração equivale à gravidade. Quando subimos num foguete ou no avião Zero-G, a gravidade que sentimos é a mesma que sentiríamos sendo puxados para baixo pela gravidade de um objeto gigantesco, como um planeta. Então, a gravidade e a aceleração criam a mesma sensação. Por isso, os passageiros do avião Zero-G sentem-se como astronautas e podem vivenciar o prazer da ausência de peso. De novo, quer ver? Eu estou nadando no espaço, olha só! A bola e eu caímos livremente ao longo dos nossos caminhos naturais nos espaços e tempos curtos. É o que diz a teoria de Einstein. Independentemente da massa, a queda seguirá seu caminho natural. É incrível! No voo de 20 minutos, com 15 arcos, há tempo, entre os sustos e delícias, de provocar mais as leis da gravidade. Olha só! Olha só a água! Olha só a água! Olha! Eu vou tentar pegar! Isso aí, vamos lá! Além de divertir astronautas amadores, os voos parabólicos, também chamados sugestivamente de voos do enjoo, têm um propósito prático. preparam verdadeiros astronautas da NASA para viver e trabalhar na gravidade zero do espaço. Com esses sensacionais voos parabólicos, o homem aprendeu a simular a ausência de gravidade. Mas é possível criar gravidade artificial nos laboratórios? Esses experimentos levarão à exploração bem-sucedida de Marte. É o nosso futuro. Na aurora do século XXI, já conseguimos superar os limites da gravidade e escapar da considerável atração da Terra. O próximo passo é projetar e construir a tecnologia que permitirá ao homem trabalhar e viver em planetas distantes. Já temos conhecimento e tecnologia para fazer viagens à Lua. Graças à tecnologia moderna, a humanidade está no linear de uma nova era na exploração espacial. A viagem para Marte começa aqui, em nosso laboratório, no MIT. A gravidade artificial pode ser uma das maneiras de superar os efeitos nocivos da ausência de peso. Desde o advento da era espacial, os cientistas se preocupam em reduzir os riscos mortais e efeitos negativos provocados pela ausência de peso na gravidade zero. A questão, no começo, era a capacidade de sobreviver. Nós nem sabíamos, na época da Apolo, como as pessoas reagiriam a períodos no espaço superiores a poucas horas. Desconhecia-se a capacidade humana de controlar um veículo após a exposição prolongada à ausência de peso. Uma missão para Marte exigirá que os astronautas se afastem da gravidade da Terra por no mínimo dois ou três anos. A força humana simplesmente não se presta à ausência da gravidade terrestre. A arquitetura do nosso corpo tem como fim suportar nosso peso sob a força da gravidade. A gravidade determina como nosso sistema cardiovascular reage. Quando você levanta da cama e passa para uma postura ereta, um sistema regulatório faz com que o sangue reaja à força da gravidade. A experiência mostrou que longos períodos sem gravidade levam a perdas ósseas, deterioração muscular e coágulos sanguíneos potencialmente fatais. Os engenheiros da NASA e do MIT estão testando um sistema pessoal de centrífuga capaz de mitigar esses perigos muito reais. protegem o coração, os ossos e os músculos mesmo nesses primeiros experimentos. Temos motivos para achar que a gravidade artificial com os centrífugas pode ser um antídoto universal que buscamos para proteger os astronautas na viagem até Marte. Como um brinquedo de um parque de diversões, girar uma pessoa artificialmente cria forças G. Para evitar enjoo no aparelho do MIT, os astronautas mantêm a cabeça imóvel. Ao girar uma pessoa 30 vezes por minuto, a centrífuga lhe transmite 1G, a mesma que sentiria na superfície da Terra. Os cientistas esperam que um dia a viagem a Marte seja uma realidade. Para isso, uma centrífuga pessoal deve estar a bordo. Para obter a gravidade terrestre, os astronautas do século XXI só terão de passar uma hora por dia na máquina. Entramos nela por um curto período todos os dias e giramos bem rápido. Para mim, é como ir até a academia. Você faz exercício e toma um tônico, um tônico de gravidade. Uma viagem até Marte ainda está a décadas de distância, mas o astrofísico e esquiador Larry Young pode sonhar com a liberadora gravidade de Marte. Na superfície, há três oitavos da gravidade da Terra. Todos gostam de tomar um ar. Todos gostam um pouco, mas imagine se estivéssemos em Marte. Uma pessoa que pesa 45 quilos na Terra sentiria que pesa 17 quilos em Marte. Embora um esquiador em Marte pudesse descer o Monte Olimpo a um terço da velocidade que teria na Terra, a gravidade inferior também significa que ele poderia subir três vezes mais alto. No caso da gravidade, é a massa que importa. quanto mais massa tem, maior a força da gravidade. Se quiser saber quanto você pesaria num planeta maior do que a Terra, é bem fácil. Se tivesse o dobro do tamanho da Terra, você pesaria o dobro. O maior planeta do Sistema Solar é Júpiter. Lá, uma pessoa de 45 quilos pesaria 115. Mesmo que Júpiter tenha uma superfície sólida, um esquiador lá a penaria para conseguir voar. O que já sabemos sobre a gravidade, como funciona e como pode ser usada para fins práticos, pode, em teoria, salvar o planeta de um fim cataclísmico. A gravidade pode nos salvar do seguinte modo. Gradualmente, ao longo de 5 bilhões de anos, o Sol sofrerá uma erupção brilhante, transformando-se num gigante vermelho e depois se extinguirá. Enquanto isso, o Sistema Solar interno será engolido e a gravidade e a atmosfera terrestre mudarão radicalmente. Nesse momento, a vida no planeta azul acabará. Mas o astrofísico Greg Leflin sabe como usar a gravidade para salvar a Terra. O ambiente que temos aqui hoje seria muito semelhante ao ambiente que existe em Vênus, agora. Uma atmosfera de dióxido de carbono e temperaturas capazes de derreter o chumbo. Mas se a pior hipótese se concretizar, a ciência gravitacional pode salvar a Terra. O que nós podemos fazer num prazo muito longo é afastar de alguma forma a órbita da Terra do Sol, para onde a temperatura não seja tão alta. E o modo de fazer isso, se tivermos tempo, se tivermos bilhões de anos pela frente, é usar um cometa ou um asteroide. Essa mega mudança exigiria astronautas e engenheiros a bordo de uma espaçonave para dirigir o cometa ou o asteroide para a frente da Terra. Para que seja mais eficaz, o cometa precisa passar bem perto da Terra, dentro do raio de sua órbita. Então, na montanha russa cósmica, as energias potencial e cinética serão ativadas. E a gravidade fará o resto. Bom, se isso acontecer, o cometa puxará a Terra para frente e a Terra empurrará o cometa para trás. E desse modo, a Terra ganhará um impulso para um raio orbital um pouco mais alto, um pouco mais distante do Sol. E, se você fizer esses ajustes, uma dessas passagens a cada 10 mil anos, a Terra, depois de um bilhão de anos, poderá se deslocar para fora, à medida que o Sol progressivamente se aquece. mas se os cientistas fizerem os cálculos errados e perderem a aposta, não haverá outra chance. Mas se errarem, pode haver uma colisão entre o cometa e a Terra. Um objeto de 100 quilômetros colidindo com a Terra seria um desastre absoluto. É o tipo de evento capaz de causar a extinção de um número gigantesco de espécies. Esse é apenas um cenário hipotético extremo. Mas o que sabemos com certeza é que nossa existência na Terra depende da presença da gravidade. Ela oferece condições perfeitas para a vida e para a busca da felicidade. Um G de gravidade produz o sonho do surfista, a onda perfeita. Mas essas ondas terrestres não são as únicas produzidas pela gravidade. Existem ondas cósmicas tão grandes que percorrem todo o universo. Torrentes de partículas impelidas pela gravidade dominam o cosmos. Segundo Einstein, as ondas gravitacionais percorrem todo o universo. Mas o que seriam? Qualquer mudança de gravidade causa uma ondulação no tecido do espaço. E se move a velocidade da luz. É uma onda gravitacional. E por que acontece? Se você tiver duas estrelas compactas que curvam o espaço em torno delas e uma orbitar em torno da outra, o resultado é que essas duas regiões curvas criam uma onda na estrutura. uma onda na forma do espaço que se estende levando energia. Isto é uma onda gravitacional. Portanto, nós podemos pensar que o espaço-tempo tem uma onda como uma onda do mar que se desloca pelo universo. As ondas gravitacionais são iguais. Qualquer tipo de massa em movimento, grande ou pequena, gera uma onda gravitacional. Como as ondas oceânicas da Terra, as gravitacionais rolam sem cessar pelo cosmos. Em teoria, um surfista lançado no espaço poderia fazer manobras radicais de outro mundo. Se uma onda gravitacional fosse criada no espaço e passasse por você, o que aconteceria é que você engordaria e depois emagreceria. ou seja, o espaço foi distorcido. O espaço numa direção o amplia e em outra direção o estreita sucessivamente. Mas para que os cientistas percebam sinais de uma onda gravitacional, a perturbação precisa ser propagada por um colossal objeto cósmico, como buracos negros e estrelas de nêutrons. Uma explosão pode causar uma onda gravitacional. Uma supernova ou uma estrela explodem causando uma onda gravitacional. A ferramenta para captar o sinal de uma onda é o LIGO ou o interferômetro a laser do observatório de ondas gravitacionais. Há dois laboratórios do tipo em terra. Um fica em Hanford, Washington e o outro a mais de 3 mil quilômetros de distância em Baton Rouge, Louisiana. Se uma onda passar, cada laboratório será vital para confirmar o evento. Funciona assim. Espelhos de vidro polido ocupam o centro do interferômetro, um instrumento que compara duas medidas de onda de luz e identifica a diferença entre elas. Um raio laser de precisão é disparado e se divide entre dois espelhos calibrados. Em circunstâncias normais, quando a luz percorre os tubos a vácuo em forma de L de 4 quilômetros, os dois raios laser estão em sincronia. Isso significa que os dois raios se cancelam e nenhuma luz escapa do túnel. mas quando uma onda gravitacional passa por ele, o espaço é levemente esticado ou reduzido. Como resultado, os raios laser saem de sincronia e só então uma pequena quantidade de luz é emitida. Um pequeno sinal, menor que o diâmetro de um fio de cabelo humano com um milionésimo do tamanho de um próton é registrado. Convertido em um sinal de som e de luz, ele será visto e ouvido. Os cientistas esperam captar o evento mais grandioso que jamais ocorreu no universo. O Big Bang. As ondas gravitacionais podem ser nossa melhor chance de ver de perto o começo do universo. Cerca de 300 mil anos após o Big Bang, o universo era tão denso, tão escuro e opaco que a luz não podia atravessá-lo. Mas se a luz não pode atravessar o universo, uma onda gravitacional pode. O problema é que um sinal minúsculo de uma onda gravitacional ainda não foi captado. É difícil. De fato, quando Einstein as previu, achou uma boa ideia, mas ninguém seria capaz de detectá-las. Hoje, os avanços da tecnologia nos dão uma chance. Os astrofísicos, como surfistas cósmicos, não veem a hora de poderem surfar uma perfeita onda gravitacional. Vimos os efeitos das ondas gravitacionais, a perda de energia de um sistema por causa dessas ondas, mas nunca detectamos uma diretamente. É uma das últimas fronteiras. Se forem bem-sucedidos e captarem uma onda gravitacional, esses pesquisadores podem mudar a ciência. Então, primeiro entenderemos a gravidade e depois, o que é mais interessante, nós entenderemos o universo. A força da gravidade impera sobre o universo. Criou e pode destruir o cosmos, as estrelas, os planetas e os seres humanos. Controla nossa vida, nosso lazer e nossas conquistas. Este é o balé cósmico. Nosso futuro coletivo depende da graça e da grandeza da poderosa rainha do cosmos, a gravidade. é o balé cósmico.